Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural cheio de informações para você aqui na tela da TV Minas Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma praga que preocupa os agricultores, principalmente os produtores de soja, feijão, algodão e sorgo. É a Helicoverpa armígera. Quer conhecê-la? Fique ligado na próxima matéria. A Helicoverpa armígera é uma espécie de lagarta que ataca principalmente as estruturas reprodutivas das plantas. É uma praga extremamente agressiva que costuma estar posicionada nas flores e vagens da soja. Assim que for identificada, devem começar as práticas de combate, já que uma de suas características é a alta capacidade reprodutiva. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos e esses ovos são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho. E isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. A ocorrência de lagartas do gênero Helicoverpa na região do Cerrado foi observada a partir da safra 2012-2013, em níveis populacionais nunca antes registrados, causando sérios prejuízos econômicos, principalmente nas culturas de algodão, soja e milho. Além dessas culturas, foram identificados surtos da praga em tomate, feijão comum, calpi, milheto e sorgo. No país, há também relatos de ataques em pimentão, café e citros, dentre outras plantas. E a ocorrência da lagarta sempre está relacionada a muitos estragos. Bastante voraz, ela consome uma quantidade de massa verde muito grande. Ela tem um ciclo relativamente curto nas nossas condições tropicais. A dose de produtos necessária para o controle dela, especificamente, é maior do que a dose para o controle das demais lagartas. Então, isso torna o controle dela mais difícil do que o das demais. A Embrapa considera que o crescimento populacional de lagartas do gênero Helicoverpa e consequentes prejuízos aos sistemas de produção foram ocasionados por um processo acumulativo de práticas de cultivo inadequadas, caracterizadas pelo plantio sucessivo de espécies vegetais hospedeiras, como milho, soja e algodão, em áreas muito extensas e contíguas, associadas a um manejo inapropriado de agrotóxicos. O Brasil se tornou o maior consumidor de pesticidas do planeta. A gente tem que, de alguma forma, buscar alternativa. Logicamente, quando a gente está usando muito pesticidas, você tem razões associadas às altas umidades, à alta temperatura, que é a agricultura da área tropical. Mas alternativas existem, a Embrapa está se empenhando nisso, não só a Embrapa, outras instituições de pesquisa. É realmente tentar estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela existe e seja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações. E esse site tem sido alimentado constantemente, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. No próximo bloco, a gente volta falando mais sobre a Helicoverpa Armigera. Não saia daí! Meribah Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribah oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribah Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima, 36712848. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040749, Alto do Açude, 3672-3630. www.superfértil.com.br Posto Cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro Qualidade de quem é líder Confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. No bloco anterior nós falamos sobre a helicoverpa armígera, uma praga que vem causando imensos prejuízos a diversas culturas. Ela chegou ao Brasil em 2013. Agora nós vamos falar sobre as técnicas de combate a esta praga, que além de combatê-la, pode também eliminar outras pragas no campo. A utilização excessiva e muitas vezes incorreta de defensivos agrícolas tem favorecido a ocorrência de pragas resistentes, como a helicoverpa armígera. O custo dessa resistência pode inviabilizar a produção, já que as doses de defensivos devem ser cada vez maiores, sem a certeza de bons resultados no fim do processo. Para que o produtor não perca tempo e dinheiro combatendo uma praga da forma errada, a saída é identificar o problema. Mais do que nunca, é importante que o produtor monitore a sua lavoura, volte a fazer a amostragem, uma prática que infelizmente, devido principalmente ao grande tamanho de área, ele tem abandonado nos últimos anos. E para fazer a amostragem ele precisa utilizar o pano de batida, que é um instrumento bem simples de se utilizar e com isso ele consegue detectar qual é a praga exatamente que tem na lavoura e que quantidade que a gente tem dessa praga, para daí sim tomar as medidas certas cabíveis. Algumas opções para o produtor que deseja evitar a agarmígera são o plantio de sementes tratadas e a não utilização indiscriminada de defensivos agrícolas. Mais uma vez, a amostragem de pragas deve ser priorizada para garantir que o defensivo adquirido seja realmente o adequado. É importante que ele não use exageradamente inseticidas. Então já antes de plantar, se tiver histórico de ocorrência, principalmente nessa última safra, ele pode lançar mão de duas táticas. O tratamento de sementes com inseticidas e também o uso da soja BT, da soja transgênica BT. Ele pode até ter dificuldade de comprar a soja BT nesse primeiro ano, porque a quantidade de sementes é inelimitada, mas isso tende a melhorar nos próximos anos. Depois da lavoura implantada, se ele tiver problema com a praga, o que ele precisa fazer é amostrar, usar o pano de batida e daí quantificar quanto de lagartas que ele tem e separar os diferentes grupos de lagartas que se tem na lavoura. A maior dificuldade do produtor é na hora de identificar a helicoverpa. Em condições de campo, essa tarefa é praticamente impossível, já que ela pode ser facilmente confundida com outras lagartas. Apenas exames laboratoriais é que tem condições de comprovar a presença da H armígera na lavoura. É muito difícil, praticamente impossível, no campo, você separar a helicoverpa armígera da helicoverpa zeia, que é a lagarta da espiga, que também ocorre na soja, e até da heliotes virenses, que é a lagarta da maçã do algodoeiro, que também pode ocorrer na soja. Mas é possível, sim, ele separar esse grupo, que a gente chama de heliotínide, das demais lagartas. Temos também o complexo de espodóptera, principalmente espodóptera cosmióide, espodóptera heridânia, que causa exatamente o mesmo dano dos heliotínides. E temos outras lagartas, como as falsas medideiras e a própria lagarta da soja. Separar esses grupos é importante para ele escolher o inseticida certo, ou outra tática de controle, e no caso de inseticida, escolher a dose e o momento certo de aplicar. Por se tratar de uma nova praga em solo brasileiro, o combate da H armígera ainda é realizado com base na literatura estrangeira. Como a lagarta ataca no período reprodutivo das plantas, o manejo da lavoura deve seguir alguns cuidados para se tornar eficaz. Todo o resultado que se tem de pesquisa sobre essa praga vem, na verdade, da literatura estrangeira, porque não se conhecia essa praga no país. O grande problema dessa praga é que, ao atacar no período reprodutivo, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de pulverização. O que é comum, na verdade, para todas as pragas que ocorrem no período reprodutivo. Uma lavoura já mais adensada, com isso o molhamento da planta fica um pouco mais difícil. Então é importante que o produtor atente muito para a tecnologia de aplicação. Use um volume de caldo apropriado, uma ponteira de aplicação, que dê um bom molhamento na lavoura, e faça as aplicações em condições climáticas favoráveis, evitando horários muito quentes e baixas umidades relativas ao ar. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade, com fixões e calçados masculino, feminino e infantil, brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho, tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista, no crediário próprio em até 11 vezes sem juros, ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 36716523. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados, com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado, Mirante da Serra Termas Resort. Informações 3899517671 ou 3408-7671. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo supermercado, para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Segundona de preços baixos, Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até as 21 horas. No programa de hoje estamos falando sobre uma praga, chamada Helicoverpa Armigera, que tem devastado diversas culturas, principalmente o cultivo do feijão. Mas não é só com os defensivos agrícolas que o produtor deve se preocupar. A nutrição da planta também é fundamental no controle de pragas. E é o que você vai conferir agora, na série de reportagens sobre o feijão, que estreia hoje no Paracatu Rural. Antes de iniciar qualquer cultivo, o produtor deve ficar atento à composição do solo. Caso faltem macro ou micronutrientes, é preciso fazer a correção por meio de fertilizantes, para que a planta se desenvolva corretamente. A falta de cada nutriente se manifesta de forma específica. No caso da carência de cobre, por exemplo, as folhas do feijoeiro dão o primeiro sinal de alerta. É importantíssimo que está ligado à resistência das plantas com relação ao ataque de fungos. A maioria dos fungos fabricados lá nos anos 70, nos anos 80, é a base de cobre. A importância do cobre está também no controle de pragas. Sem esse nutriente, a planta não consegue fortalecer as suas defesas contra os principais tipos de fungos, por exemplo. Por isso, é preciso corrigir a deficiência para evitar perdas significativas no futuro. Que é outro micronutriente importantíssimo para as culturas, principalmente para o feijão. A deficiência se caracteriza, basicamente, por uma tonalidade bem escura, um verde bem escuro nas folhas novas. Os bordos da folha ficam mais grossos, mais salientes. E a lâmina, em relação à nervura, fica mais alta também. E outra característica interessante é que a ponta do limbo da folha fica voltada para baixo. Não é uma deficiência muito fácil de você identificar no campo, mas é fácil de você observar em feijão. Normalmente em feijão e em café também. A análise do solo é a arma mais adequada para o produtor que deseja ter uma boa colheita. Um plantio mal planejado pode significar a perda de cultivares ou o desenvolvimento irregular da planta. E para evitar prejuízos, fazer uso de boas técnicas e produtos corretos é fundamental. Amanhã, a gente continua com a série de reportagens sobre o cultivo do feijão. O Paracato Rural de hoje termina aqui. Mas amanhã estaremos de volta aqui na tela da TV Minas Brasil, neste mesmo horário. Acesse o nosso portal www.paracatorural.com.br. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri